Salve galera, vamos agora a agenda para o final de semana, vamos começar com o teatro. Dias 17, 18 e 19 tem Balance in Dance, a mostra coreográfica em Montenegro. Dia 18 para as crianças no teatro Zé Rodrigues em Porto Alegre tem os espetáculos O Mágico de Oz, A Verdadeira História dos Três Porquinhos e A Princesa e o Aniversário da Ana. E o assunto agora é cinema, tem lançamento de filmes essa semana, o filme Tartarugas Ninja, Fora das Sombras e o romance Como Eu Era Antes de Você. E vamos ver o que vai rolar de festas nesse final de semana. Sexta, dia 17 tem a Paeja do DC em Canoas, em comemoração aos 24 anos do jornal Diário de Canoas. Também dia 17 tem a festa Desculpe e Huawei no Edonê Pub Café em Montenegro. Dia 18, sábado tem a Festa Junina no sítio Pé da Terra, em Lomba Grande. E na opinião, dia 18 tem Cachorro Grande no Show Pista Livre, 10 anos. Espero que vocês tenham gostado das dicas, aproveitem bastante e um ótimo final de semana.